Todos acharam? As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio a Nani, um de meus irmãos, e ele, alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-lhe, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E o Deus dos céus está aqui hoje, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, e escutando a nossa oração. E ele vai falar conosco, através da palavra. Nós estamos sentindo, uma presença muito forte de Deus, nesta casa. E eu quero aproveitar, de que a presença dele, é quase que palpável. E nós vamos pedir para o Senhor, nesta oração, fazer um milagre, na vida da Isabela, que está em um hospital agora, em Boston. Márcio, Joana, estão lá, estão acompanhando a filhinha, que vai ficar internada alguns dias. Mas nós cremos, falei para ele hoje, pela manhã, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente, na hora da angústia. Da mesma forma que Deus está aqui, Ele também está lá. Mas nós vamos orar, nós vamos orar, levantar um clamor, pela família, pela casa do irmão Márcio, Para que Deus, hoje, faça um milagre, na vida, na vida da Isabela. Deus tem feito milagres. Deus tem feito milagres. Semana passada, eu recebi uma carta, da irmã Kelly, do milagre que Deus fez, na vida do seu esposo, o David. Uma carta de três páginas, me detalhando o milagre, como é que foi feito. Deus faz milagres. Deus faz milagres. Eu jamais vou deixar de acreditar. Creio em milagres. E se você crer, levante a sua mão comigo e oremos ao Senhor. Pai, nós chegamos mais uma vez diante do Senhor. Acreditamos na Tua presença aqui nesta casa. Acreditamos no nome de Jesus Cristo. Acreditamos que somos cheios do Teu Espírito Santo. Pai, nós colocamos a pequena Isabela diante do Senhor, que se encontra em um hospital neste exato momento. Pai, em nome de Jesus, coloque as Tuas mãos sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha curá-la. Que o Senhor venha restaurá-la. E que ela possa sair deste hospital 100%, sem nenhuma sequela. Em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida do irmão Márcio, da irmã Joana e de toda a família. Cobre-os com o Teu sangue. Acampe anjos ao Seu redor. E opere o Senhor neste exato momento. Sobre a vida dela. Toque, Senhor, aonde precisa tocar. Para que a Sua vida seja restaurada. Nós que estamos aqui, faça milagres, meu Pai. Cure, salve, transforme, batize, opere. Que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Fale conosco através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Sente-se adorando ao Senhor. Aleluia! Agora, há mais ou menos duas semanas atrás, há duas semanas atrás, nós iniciamos aqui no nosso estado uma volta ao normal. As restrições saíram e nós começamos a viver uma vida mais próxima do normal. E eu tenho percebido nessas duas semanas que não é tão simples assim você voltar ao normal. Nós temos percebido alguns sintomas de dificuldade em saber como se comportar em N situações. Não sabemos se vamos de máscara ou não vamos. Se vamos abraçar ou se não vamos. Por quê? Porque durante um ano e dois meses, nós fomos bombardeados na nossa mente sobre restrições, sobre perigos, sobre situações. E não estou aqui diminuindo a importância daquilo que vem acontecendo e do que nós passamos em um ano e dois meses. Mas você precisa prestar atenção de que em um ano e dois meses a nossa mente foi alimentada. A nossa mente foi, entre aspas, atacada. A nossa mente também foi bombardeada. E de repente, no dia 29 de maio, nós somos surpreendidos com todas as restrições sendo canceladas. Foi da água para o vinho. Não teve transição de volta. Simplesmente, já não precisava ter mais nenhum tipo de restrição. E a minha primeira reação, vou falar de mim, foi Yes! Acabou tudo! Estou livre para voltar ao normal e sair abraçando todo mundo, beijando todo mundo, fazendo a festa do espirro, né? A festa do Atim e seja lá o que for. Mas nós sabemos que conforme nós vamos dando os nossos passos, a coisa não é tão simples assim. Eu me lembro que eu fui em um fim de semana, no sábado ou no domingo, eu fui na DDS, eu fui no meu escritório pegar algo. E quando eu cheguei lá, eu percebi que a minha mesa, a minha escrivaninha, ela estava sem a proteção de acrílico. E quando eu cheguei lá e vi que aquela proteção de acrílico não estava, o meu primeiro sentimento foi, estou desprotegido. O que aconteceu? Cadê minha proteção? Foi o primeiro sentimento natural. O meu primeiro sentimento, quando eu entrei no mercado sem máscara, eu me senti como se eu estivesse com a cara pelada. Com a cara nua. E olhando para algumas outras pessoas da mesma forma. E questionando na minha mente, ainda que nós não temos coragem de colocar para fora, de falar. Porque você acha que vai demonstrar uma certa fraqueza ou uma falta de fé em Deus, mas não é isso. Mas muitas vezes vem um sentimento de que, será que eu estou seguro? Será que está tudo ok? Será que eu realmente posso andar aqui neste ambiente fechado sem máscara? E eu sei que eu não estou sozinho neste tipo de sentimento. Em um momento desta transição de volta, todos nós que estamos aqui, lá no fundinho, questionamos. Será que está ok? Será que eu posso? Será que está tudo certo? Será que eu devo? Porque nós vemos pessoas morrendo, pessoas com sequelas, pessoas com problemas. E aí o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração. Que neste momento de reajuste, de recomeço, de reconstrução. Então, nós precisamos, igreja, saber nos comportar no meio desta sociedade. A igreja precisa saber agir, se comportar. Por quê? Porque o físico vai manifestar aquilo que está na mente, no coração, na alma, no espírito. O teu físico, as tuas atitudes, os teus comportamentos, não é nada mais, nada menos, daquilo que está enxertado dentro de você. E antes de nós caminharmos, nós precisamos aprender, nos equilibrar. Antes de uma criança pequena, um recém-nascido, aprender a andar. Ela aprende a se levantar. Ela aprende a se equilibrar. E crente não pode ser desequilibrado. Crente não pode ser exagerado para um lado, ou exagerado para o outro. O nosso equilíbrio está em Deus. O nosso equilíbrio está na palavra. O nosso equilíbrio está em Cristo, Jesus. E quando eu olho para o livro de Neemias, eu vejo que Neemias relata a reconstrução do muro de Jerusalém. Reconstrução, recomeço. E no versículo 2 do capítulo 1, a Bíblia diz que alguns judeus escaparam do cativeiro. Deixa eu lembrar algo para você. Nós escapamos. O seu amente é que você é um pouquinho mais forte. Nós escapamos. A igreja sempre escapa. A igreja jamais cai na mão de Satanás. Pastor, mas teve crente, pastores, cantores, que morreram. Mas eles também escaparam. Nós escapamos. E nós precisamos ser gratos ao Senhor. De que se nós estamos aqui, salvos em Cristo Jesus, sentado, cheio do Espírito, trabalhando, comendo, vivendo, investindo e indo para o céu. É porque Deus nos deu o escape e chama-se Cristo Jesus. Existe uma cruz que foi pendurado. Jesus Cristo foi pendurado para que fosse o nosso escape do inferno. Seja grato, ofereça o melhor culto de louvor e adoração. Porque eu e você escapamos do inferno e estamos indo para o céu. Será que você pode levantar a sua mão e agradecer? Só agradecer pela salvação que eu e você temos em Cristo Jesus. Escapamos. Você sabe por que nós escapamos? E eu acho lindo isso no livro de Neemias. Se você ler, você vai ver que Neemias tinha uma relação, um relacionamento com a mão de Deus. Ele fala, nós somos libertos por causa da mão de Deus. A mão de Deus me favoreceu. A mão de Deus estava comigo. Presta atenção. Você só está aqui por causa da mão de Deus. Não se esqueça. O dia que o teu orgulho se inchar um pouquinho, o dia que o teu salto crescer um pouquinho, lembre-se de que é a mão de Deus que te sustenta. Sem a mão de Deus, nós não somos nada. E Neemias ainda chama de forte mão de Deus. Você jamais pode perder a noção de que o que nos sustenta nesta terra é Deus. Pastor, por que eu venho para a igreja? Eu venho para a igreja para adorar a Deus. E dizer para Ele, eu reconheço aqui, junto com os meus irmãos, de que é o Senhor que me sustenta. É o Senhor que faz, é o Senhor que me protege. É o Senhor que me põe bebida na minha mesa. É o Senhor que me dá um teto. É o Senhor que abre a porta de um cliente. É o Senhor que me dá funcionário. É o Senhor que me dá emprego. É o Senhor que me dá dinheiro. É o Senhor que me dá saúde. É o Senhor que tira a minha saúde, mas me cura. É o Senhor que faz. O Senhor é o meu remédio. O Senhor é o meu médico. O Senhor é o meu carpinteiro. O Senhor é o meu contador. O Senhor é o meu cortador de grama. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. É isso que eu faço quando eu venho aqui. Eu tiro de um tempo que poderia ser meu. Para eu fazer o que eu bem entendesse. Mas eu falo, eu vou entregar esse tempo para o Senhor. Só para dizer para ele que ele é o meu pastor. Escaparam. O report que Neemias recebe. É de que alguns escaparam. Agora presta atenção. Não adianta escapar só no físico. Não adianta escapar só na saúde. Só no financeiro. Só no material. Não adianta. O espiritual tem também que escapar. Porque o que falaram para Neemias é o seguinte. Escaparam. Mas estão em desprezo. E miséria. Eu lembro que uma vez. Eu vi uma pessoa. No hospital. E ela estava com uma camiseta. Dizendo assim. I beat cancer. Vensi o câncer. E eu falei para a Natasha. Interessante aquela camiseta. Mas presta atenção no que eu vou falar para você. Existe o vencer câncer físico. Mas existe o vencer câncer emocional. Deus te livrou. Te livrou. Estamos entrando no normal. Estamos entrando no normal. Mas o teu estado de espírito não pode ser de miséria nem de desprezo. E existem muitas pessoas. Que sim, não morreram. Estão aí. Não foram parar num hospital. Não contraíram nada. E estão bem. Mas o estado de espírito. É de miséria. E de desprezo. E não tem como reconstruir. Recomeçar. Voltar ao normal. Em nada na nossa vida. Se lá dentro você for uma pessoa espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente miserável. Desprezível. Desprezível. Não tem como andar para frente. Se tudo que sai da tua boca são palavras negativas. Palavras contrárias. E essa miséria e esse desprezo estava instalado nessas pessoas que escaparam do cativeiro. Por causa da falta de muro. Os muros estavam ofendidos em Jerusalém. E as portas queimadas. E a falta de muro e falta de porta. Significa a falta de proteção. Falta de segurança. E existia um sentimento daqueles que escaparam. De que não estavam se sentindo seguros. E é o mesmo sentimento que muitas vezes nós temos. Você sabe por quê? Porque mesmo nesta reabertura, eu vejo que a mídia suja. O lado sujo da mídia. Eles propagam assim. Sabe o que eles falam? Você já ouviu isso? Nunca mais nós vamos voltar ao normal. Sim ou não? Nunca mais. As coisas vão acontecer. Como se eles fossem donos de alguma coisa. E a gente escuta isso com uma certa frequência. Então está aqui a porta, está aberta para eu entrar. E tem uma vozinha que fica no meu ouvido. Nunca mais vai voltar ao normal. E eu vejo Neemias recebendo uma notícia. De que os seus irmãos haviam escapado. Mas estavam em uma situação de desprezo e de miséria. E o muro de Jerusalém havia sido destruído. E as portas queimadas. Eu vejo Neemias nessa situação. E quando eu olho para o capítulo 1 de Neemias. Eu percebo que o capítulo 1 é um capítulo importantíssimo. Para o restante do livro. Eu percebo que o capítulo 1 é um capítulo importantíssimo. Para o sucesso da reconstrução. O capítulo 1 é a fundação. São os fundamentos. É a base para a reconstrução. Você não pode ignorar o capítulo 1. Não pode. Depois que ele recebe a notícia no versículo 4. A Bíblia diz que ele. Se assenta. Chora. Lamenta. Por alguns dias. Depois ele jejua. E ora. Perante o Deus. Dos céus. Eu acho interessante de que Neemias. Que trabalhava para um rei. Estava em uma boa condição. Em um bom status. Quando ele recebe a notícia de que os seus irmãos estão sofrendo. A Bíblia diz que ele. Assenta. Chora. E lamenta. Ou seja. Ele sente. Você sabe algo que o capeta tirou de muito crente nessa pandemia? Chama-se sentimento. Você sabe que tipo de sentimento? Compaixão pelo próximo. Você sabe o que eu percebi? De que muitos crentes pensaram somente em si mesmo. Cuidaram só da sua casa. Do seu bem prazer. Das suas coisas. E perderam o sentimento. Por aqueles que estavam sofrendo. Que estavam em desprezo. Que estavam em miséria. E a minha oração. Nesta manhã. É de que o Espírito. Faça você. Sentir de novo. Lá no fundo do teu coração. E da tua alma. Compaixão. É você pensar no sofrimento do próximo. E o Espírito precisa fazer algumas cirurgias espirituais nesta manhã. Tirando o coração de pedra. E colocando o coração de carne. E derramando do teu Espírito. Para que ele possa bater com um sentimento do Evangelho de Jesus Cristo. Por todas aquelas almas que estão se perdendo. Se afastando. E caminhando para o inferno. Eu vejo aqui Neemias. A Bíblia diz que por alguns dias. Ele chorou e lamentou. Ei. Não é intenção de Deus. Nenhum de nós. Sermos templo do Espírito Santo. Que é fogo. E ser uma geladeira. Isso é um freezer. Se isolar. Pensar só em você. Igreja. Sentimento. E a Bíblia diz que ele sentiu. O sentimento é importante. Porque o sentimento de Cristo. Nos aproxima. Cristo ele desceu da sua glória. Para vir nesta terra. Ele encostou no nosso pecado. E a Bíblia diz que nós precisamos ter o mesmo sentimento. Que Cristo tinha quando o homem. Aqui nesta terra. Se Cristo desceu da glória dele. E veio para esta terra. E se lampuzou. Entre aspas. Com o nosso pecado. Sem se contaminar. Quem somos nós. Para nos escondermos. Em uma caverna. Sentimento. 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 Depois que ele sentiu. Ele orou. E jejuou. Fundamento. Oração. E jejum. Jejum. E oração. Pastor. Eu sou crente. Tem que orar. Pastor. Preciso de resposta. Tem que orar. Pastor. Quero conhecer Deus. Tem que orar. Pastor. Preciso crescer. Tem que orar. Pastor. Preciso de uma direção. Tem que orar. Pastor. Preciso adorar. Tem que orar. Não tem como ser crente. Sem este fundamento da oração e do jejum. Não tem. Não funciona. Não tem outra forma de se comunicar com Deus. A não ser através da oração. Você não se comunica com Deus na tela de um computador. Não é colocando um versículo bíblico e postando uma imagem bonita que você vai se comunicar com Deus. Não é assistindo um pregador na televisão. Não, não, não. Você só se comunica com Deus. É através da oração. Oração e jejum. Agora presta atenção. Não é qualquer oração. Você tem que saber orar. Não é qualquer oração que funciona. Você tem que saber orar. E Neemias dos versículos 5 a 11 do primeiro capítulo. Ele ora a palavra. Ele ora a Bíblia. Você quer que a tua oração funcione? Aprenda a orar a Bíblia. Aprenda a orar a palavra. Deus não comunica fora da palavra. Aprenda a orar a Bíblia. E Neemias, um homem cheio do Espírito de Deus e inteligente. Dos versículos 5 a 11, ele ora. Deu ter o nome no capítulo 4, Levíticos capítulo 26. Ele ora a palavra. E há uma oração profunda. E há uma oração que não tem erro. Se você se comunicar na linguagem de Deus, não tem erro. Na linguagem de Deus não tem erro. Se nós adorarmos com hinos bíblicos, não tem erro. Palavra. Palavra. E quando eu comecei a ler a oração de Neemias. O jeito que ele começou, mexeu muito comigo. No versículo 5. Que começo de oração. Que inspiração do Espírito de Deus. Que palavra que ele pregou. Nesses versículos 5 a 11. Olha só o que que ele fala. E disse, ah Senhor. Versículo 5. Deus dos céus, Deus grande e terrível. Que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Que início, que introdução para chegar na presença de Deus. Presta atenção. Nós estamos vivendo em uma geração que nós gostamos muito daquilo que é relevante. Hoje nós gostamos daquilo que é atual. Tanto que queriam atualizar a Bíblia. Hoje nós gostamos de frases de efeito. Hashtag frase de efeito. Hashtag isso. Hashtag aquilo. E nós estamos trazendo isso para a igreja. Nós queremos hoje mensagens práticas. Nós queremos hoje passos. Nós queremos hoje sucessos. Nós queremos hoje relevância. Nós queremos frase de efeito. Então eu quero uma mensagem relevante. Um estudo relevante. A escola dominical tem que ser relevante. As crianças tem que ser relevante. Tudo tem que ser relevante com frase de efeito. E tem que ser uma coisa assim muito bonita, muito clara, muito linda. Com uma perfeita oratória. Agora deixa eu falar algo para você. Você quer algo relevante? Existe algo que Nemias orou aqui neste versículo. Uma das coisas mais relevantes para a igreja está aqui nestes versículos. E eu quero que você preste atenção. Ele disse o seguinte. Deus grande e terrível que guarda conserto. Deus guarda conserto. Deus guarda promessa. Nemias entra diante de Deus e fala assim. Deus, o Senhor guarda conserto. A tua palavra, lá em Moisés capítulo 4, Levítico 26, diz para mim, de que o Senhor guarda conserto. Você quer uma frase de efeito? Hashtag, Deus guarda conserto. Deus guarda promessa. Nós erramos. Deus guarda conserto. Nós falhamos. Deus guarda conserto. Nós pecamos. Deus guarda conserto. Você sabe porquê? Ele não depende de mim para guardar conserto. Quando Ele fala, Ele cumpre. Deus guarda conserto. Deus guarda. Eu não quero que você esqueça de que todas as promessas que Ele disse de Gênesis a Apocalipse, Ele não esqueceu de nenhuma. E Ele vai fazer todas as promessas que faltam acontecer, acontecer. Deus guarda conserto. O Espírito de Deus ficou martelando isso durante essa semana no meu coração. Deus guarda conserto. Deus guarda conserto. Porque eu sei que no meio de uma tempestade, nós temos a tendência de esquecer das promessas. Eu sei que no meio de um problema nós temos a tendência de esquecer do conserto. E Neemias entra diante de Deus com uma situação desastrosa, precisando fazer algo. E a primeira coisa que ele fala para o Senhor é, Senhor, o Senhor guarda conserto. Presta atenção. Se Deus guarda conserto, é porque Ele tem o compromisso com Ele mesmo de cumprir. Se Ele guarda, não é para colocar numa gaveta para coletar pó. Não é para colecionar a promessa. Não é para dizer, eu sou o dama. Então, se Ele guarda, é porque Ele tem o compromisso de cumprir com todas as promessas. E Neemias, inteligentíssimo. O que Ele está fazendo? Ele só está clamando para que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu. Você está entendendo? Então, Ele chega diante de Deus e fala assim, Deus, o Senhor guarda conserto. Se Deus guarda conserto, é porque Ele vai cumprir. E Ele, sabendo isso, na palavra, Ele chega diante de Deus e fala assim, eu só quero que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor prometeu. Fechou. Fechou. Eu estou orando a palavra a Deus, não tem erro, está escrito que o Senhor faz isso. Você quer ver? Vai lá para Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio 4. Depois você lê dos versículos 25 ao 31, mas eu vou ler só o 31. Depois você lê dos 25 ao 31, você vê como é que o 25 ao 31 está casado com Neemias 5 a 11. Mas olha o que Ele fala em 31. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do conserto que jurou a teus pais. Confia. 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 Leemias 26, 42. Tá aí, Ivan, você pregou sobre lembrar numa terça-feira? Lembra? Lembras. Lembras. Olha o que eu estou falando. Lembras. Não é língua estranha não, é erro mesmo. Levítico. 26 a 42. Também eu me lembrei do meu conserto com Jacó e também do meu conserto com Isaac e também do meu conserto com Abraão. E me lembrarei da terra, me lembrarei. Deus. Guarda. Guarda. Com o ser. Deus. Guarda. Com o ser. Volta lá para Neemias. Capítulo 1. Versículo 5. Presta atenção. Presta atenção. Faqui Neemias mostra aqui para nós, de que este compromisso de guardar conserto não é para qualquer um não. Olha o que que ele fala. Deus grande e terrível que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Deus guarda conserto, guarda conserto, guarda conserto, só que não é para qualquer um não. É com a igreja. Hoje é com a igreja. O interesse de Deus aqui nesta terra chama-se igreja. Igreja. Neemias fala aqui, com aqueles que amam a Deus. Dois, e guardam os teus mandamentos. Deus guarda conserto, mas a igreja tem que guardar mandamento. Tem muita gente querendo receber sem guardar nada. Tem muita gente querendo de Deus sem fazer absolutamente nada. Não sai um pingo de sacrifício. Tem muita gente querendo bênção sem orar. Tem muita gente querendo salvação sem se entregar. E está aqui. Deus guarda conserto. Mas eu sei que a tua bondade é para aqueles que o Senhor ama. E que guardam os teus mandamentos. Não tem como correr. Jesus falou assim lá em João capítulo 14. Se vocês me amam, vocês guardam as minhas palavras. Não tem como o amor andar separado da palavra. Não tem como o amor andar separado da radicalização desta palavra. E nemias, entra diante do Senhor. Olhando o olho no olho. E falando, Deus, eu estou indo diante do Senhor, porque o Senhor guarda conserto. E a tua benignidade está para com aqueles que amam ao Senhor e guardam os teus mandamentos. Em outras palavras, nemias está falando assim, eu tenho moral para chegar diante do Senhor. E falar para o Senhor que o Senhor guarda conserto. Quantos de nós aqui temos moral para chegar diante do Senhor e fazer essa oração? E chegando em Mias, representando um povo que está em miséria e em desprezo. Ele continua a sua oração, nos versículos 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E na oração de Mias, ele chega diante do Senhor e fala assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós falhamos, erramos, servimos a outros deuses, nos corrompemos, fizemos besteira, fizemos o que não devia. Mas nós precisamos reconstruir, recomeçar do zero. Precisamos levantar esse muro. E ele entra no Senhor, assumindo todos os erros. Eu acho interessante que ele ora pelo perdão e pecado dos filhos de Israel. Um homem, se apresentando por causa do povo. Já mostrando aquilo que Cristo iria fazer por nós, num futuro próximo. E ele se apresenta. Aí no versículo 8, ele começa assim. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés. Deus, nós pecamos, erramos, falhamos, nos corrompemos, construímos o bezerro de ouro, fizemos um monte de besteira. Mas eu quero que o Senhor lembre da palavra, daquilo que o Senhor prometeu, daquilo que o Senhor disse que iria acontecer. Você sabe porquê que Neemias, nesta oração, ele apresenta o pecado e pede para o Senhor lembrar da palavra? Porque o compromisso de Deus não é comigo, é com a palavra. O compromisso de Deus não é com o Denis, é com a palavra. Eu só encaixo na palavra. Você sabe porquê? Ele fala assim para Deus, Deus, nós pecamos, mas a tua palavra diz que tem salvação. Deus, nós erramos, mas a tua palavra diz que se eu me arrepender, eu acho misericórdia, eu acho graça. Deus, nós pecamos, mas em Cristo Jesus, eu consigo nascer de novo. Oração inteligente. Muitas vezes nós colocamos a nossa oração em nós. Lembra de mim, eu me coloco no centro da minha oração, aí eu começo a orar a minha palavra, o meu querer. Aí eu começo a orar a minha situação. Agora, se você aprender a orar a palavra... Ele está aqui, Deus, esquece Neemias, esquece tudo. Eu só estou chegando diante do Senhor para te lembrar aquilo que o Senhor falou e que está registrado. Muitas vezes eu estou querendo encaixar a palavra na minha vida. E se eu aprender a orar a palavra, eu vou ver que eu que estou dentro da palavra. Eu estou aqui dentro. Se eu me esquecer um pouquinho, eu não estou perdido. Por quê? Porque a palavra me encontra. A palavra me acha. E Ele chega. Deus é bom. Por isso que Jesus nós pregamos semana passada. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. O que Jesus estava falando lá atrás, casando com essa mensagem? Viva a palavra. Não interessa o tanto que você conhece. Se a única coisa que você consegue falar é estar escrito, sem viver o que está escrito, está vazio. Agora, o que Cristo estava falando lá atrás? Eu quero que você coma da palavra. Ora a palavra. Adora a palavra. Eu quero que você medite na palavra de dia e de noite. Por quê? Porque a minha palavra te garante, a minha palavra te defende, a minha palavra te respalda, a minha palavra te justifica, a minha palavra te cura, a minha palavra te salva, a minha palavra te liberta, a minha palavra te renova, a minha palavra te levanta, a minha palavra te faz andar, a minha palavra te dá direção, a minha palavra te alimenta, a minha palavra mata sede, a minha palavra é suficiente. Jesus Cristo lá em Lucas capítulo 2 Virou e falou assim Todas as coisas que estão escritas Vão se cumprir Todas Todas Lá em Lucas capítulo 22 Ele falou assim Todas as coisas que estão escritas Vão se cumprir Todas Eu se eu fosse você Eu largava Um pouquinho dos livros Que está rodando por aí Você sabe porquê? Palavra de Joe Austin não vai cumprir Palavra do T.D. Jakes não vai cumprir Cinco passos do Edir Macedo não vai cumprir Palavra do Denis também não vai cumprir Jesus disse que Todas estas palavras Que estão aqui Vão se cumprir Agora presta atenção Seja inteligente igual Neemias Se Cristo fala de que existe um livro Que tintim por tintim vai cumprir Da onde que você tem que se alimentar? Mas hoje você sabe que eu percebo A mensagem de um pastor vale mais do que a palavra Um best seller de um pastor vale mais do que a palavra Um conselho A, B ou C vale mais do que a palavra Eu estou aqui para te ajudar, para te aconselhar Eu estou aqui para te direcionar Eu estou aqui para te falar Mas eu não sou a palavra E se você já conversou comigo Precisando de alguma coisa Algum conselho pastoral Você vai ver que eu não falo nada que está fora da palavra Por que? Porque eu tenho ciência e consciência De que se eu falar uma besteira eu te mato Agora se eu falar a palavra eu causo vida em você Ah, se todo crente Se enxertasse com a palavra Acreditasse É que nós somos uma geração meio Tomé Antes de acreditar a gente quer ver primeiro Nós somos assim Ah, eu quero ver Você sabe por que? Porque a gente é rodeado de mentira De notícia falsa E nós temos uma disposição Para nos alimentar daquilo que é falso E muitas vezes vemos o que é falso e achamos que é verdade E aí nós queremos a mesma coisa de Cristo Da palavra A palavra fala para você assim Caminha Mas antes de caminhar você quer ver onde você está pisando A palavra fala para você assim Eu vou restaurar a tua vida Mas você está em um momento que você está Em miséria e desprezo E aí porque o teu sentimento momentâneo É de miséria e de desprezo Você não acredita de que a palavra pode te libertar Por que? Porque se você quer ser Tomé Eu pago para ver Palavra Vai se cumprir E ele fala no versículo 8 Lembra-te Pois Da tua Palavra Que ordenaste A teu servo Moisés Dizem Vós Transgredireis E eu vos espalharei entre os povos E vós vos convertereis a mim E guardareis os meus mandamentos E os fareis Então ainda que o vosso Ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido Para ali fazer habitar o meu nome Ele chega para Deus e fala assim Deus Não só na tua palavra diz que tem conserto Mas a tua palavra diz que o Senhor vai nos colocar em uma posição Para fazer o teu nome Habitar em nós Nós somos podres Senhor Erramos mesmo Senhor Fizemos tanta besteira Mas a tua palavra diz que o Senhor vai nos consertar E fazer com que nós venhamos habitar em um lugar Aonde está o teu nome Já apontando Para a presença do Espírito Santo de Deus Em outras palavras Ele está falando assim O Senhor tem que nos tirar da miséria Tem que nos tirar Porque a tua palavra diz Que o Senhor nos tira da miséria Se nós nos arrependemos E o Senhor tem que nos encher Em um lugar Aonde a nossa habitação É o teu nome Vou te tirar da miséria E te encher com o meu Espírito Por que que você tem que orar E orar com a palavra Porque o Espírito só habita Aonde tem oração E tem palavra O dia que aqui dentro Destas quatro paredes Não tiver mais oração E mais palavra O Espírito já não está mais aqui Aonde o nome do Senhor é glorificado Está o Espírito Existe a habitação de Deus Existe a habitação do Pai Do Filho E do Espírito Santo O que que Neemias está orando aqui O que que Deus está falando Eu vou fazer de você Minha habitação Você vai ser casa de Deus Eu serei teu povo E vocês serão Eu serei teu Deus E vocês serão meu povo Nós vamos andar junto Você sabe o que que ele está falando aqui Neemias Antes de você começar a reconstruir Eu vou colocar você em uma posição Com o meu Espírito Através da oração e da palavra E eu vou te dar capacidade para você viver Eu vou te dar capacidade para você reconstruir Eu vou dar capacidade para você casar Eu vou dar capacidade para você ser um bom marido Para você ser uma boa esposa Para você ser um bom filho Para você ser um bom pai Para você ser uma boa mãe Eu vou te dar capacidade através do meu Espírito Para que tudo que você fizer nesta terra O meu nome seja glorificado Vamos recomeçar? Vamos Oração, palavra e Espírito Vamos aprender a viver nesta terra Enquanto Jesus não voltar? Vamos Oração, palavra e Espírito Como é que faz para eu ser um bom marido? Oração, palavra e Espírito Como é que faz para eu ser uma boa esposa? Oração, palavra e Espírito Como é que faz para eu caminhar? Oração, palavra e Espírito Como é que faz para eu ser um bom marido? Oração, palavra e Espírito Como é que faz para eu saber o que eu devo comer? Como é que eu cuido da minha saúde? Oração, palavra e Espírito Como é que eu recebo um milagre? Oração, palavra e Espírito Como é que eu cresço? Oração, palavra e Espírito Como é que eu adoro ao Senhor? Oração, palavra e Espírito Não tem outra fórmula se você não fizer não tem nada que eu possa fazer por você pedido bíblico de Nemias e Nemias não para aí aí ele fala estes ainda são teus servos, versículo 10 e o teu povo que resgataste com a tua grande força e tua forte mão tá aí a mão ele já lembrando Deus Deus, lá atrás o Senhor já nos resgatou uma vez com a tua forte mão não é aqui que o Senhor vai fazer nós morrer ai nós somos miseráveis mesmo nós somos filhos ingratos, nós somos podres a gente não serve, fazemos besteira servimos a outro Deus, assistimos o que não devia fazemos, matamos o culto, fazemos tanta besteira mas a tua misericórdia nos alcançou lá atrás e tem que alcançar hoje também você sabe porquê? porque o Senhor não depende da minha fidelidade para ser fiel o Senhor sozinho é fiel não te dou dando escape para você pecar não tá? presta atenção não te dei um não assinei embaixo para você matar o culto para ir para a praia não não é para você deixar de orar nada disso não estou falando para você se você chegar com teu coração aberto rasgado diante do Senhor você acha conserto você acha uma segunda chance uma terceira chance uma quarta chance uma quinta chance uma décima chance uma vigésima chance você acha talvez comigo não talvez com o Edgar também não o Edgar tem uma cara de mal olha lá você não acha não mas é o que Nenias está falando lá atrás o Senhor já nos resgatou o Senhor não vai fazer nós morrer agora aqui não Senhor nós precisamos reabrir Jerusalém precisamos voltar ao normal em Jerusalém precisamos reconstruir Jerusalém e Jerusalém é promessa do Senhor para nós então ajuda a gente aí a voltar ao normal ajuda a gente aí a sair dessa despreza desse desprezo dessa miséria ajuda a gente aí a encarar eu estou chegando diante do Senhor Senhor porque se eu ligar a CNN vai vir porcaria se eu ligar a Globo porcaria se eu ligar a Fox porcaria se eu for para o Facebook porcaria mas eu estou pedindo estou ligando para o Senhor porque CNN nunca me livrou com a mão deles só me condenou a Fox também não governador também não e o tudo piorou só quer me matar a mão deles vem para me arrebentar agora eu tenho uma experiência lá atrás com a tua forte mão eu quero a tua mão sobre a minha vida aí no versículo 11 versículo 11 ele termina essa oração no versículo 11 ele começa falando que Deus é grande e terrível confessa pecado e olha o pedido dele no versículo 11 para encerrar ele escreva assim ah Senhor estejam pois atentos os teus ouvidos a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e faze prosperar hoje o muro nem construiu não tenho nem aval do rei mas faz prosperar hoje nem saí não tenho nem a turma comigo não estou nem com material na mão não tem nem pedra não tem um dólar no meu bolso mas me faz prosperar hoje faz acontecer hoje a bíblia não é para Tomé a bíblia é para crente Jesus falou assim bem-aventurado aqueles que não viram mas creram faz prosperar hoje e por causa desta palavra ainda que você não está sentindo tua situação não está de acordo de repente a coisa está contrária de repente você está numa miséria está num desprezo eu vou levantar minha mão aqui e profetizar a prosperidade do Senhor hoje talvez ela vai se manifestar daqui seis anos seis meses um ano dois anos três anos mas eu quero que na palavra de Deus baseado naquilo que Deus faz Ele faz prosperar hoje Ele assina embaixo hoje Ele fala para você já aconteceu o manifestar vem lá na frente faz prosperar hoje cura hoje milagre hoje salvação hoje libertação hoje retorno hoje restauração hoje 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 você pode se colocar de pé hoje hoje essa palavra é pra hoje essa palavra é pra hoje Neemias olha pra aquela situação eu ainda preciso chegar diante do rei eu ainda preciso ver se ele me libera eu ainda preciso convocar uma turma eu ainda vou ter que encarar alguns inimigos eu ainda vou ter que construir o muro mas eu preciso fazer isso sabendo de que no Senhor eu sou próspero hoje 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 posso te falar mais posso te falar mais é a prosperidade espiritual é a prosperidade física é a prosperidade material e a prosperidade financeira hoje você sabe por que? ah pastor você está pregando prosperidade não não tenha medo da palavra prosperidade existe a teologia saudável da prosperidade ok distorceram eu não tenho medo da palavra prosperidade porque está aqui pra te falar a verdade na Bíblia em inglês fala assim Senhor ele fala assim me dá sucesso sucesso faça eu ter sucesso você sabe o que é ter sucesso você sabe como é fazer o sucesso acontecer na tua vida vai lá pra Salmos capítulo 1 rapidinho como que a Bíblia se encaixa como que a Bíblia se encaixa se encaixa se encaixa se encaixa se encaixa se encaixa Salmos capítulo 1 versículo 3 versículo 3 versículo 3 versículo 3 uh louvor pode subir Salmos capítulo 1 versículo 3 Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas A qual dá o seu fruto na estação própria E cuja folhas não caem E tudo quanto fizer prosperará Não largue o ribeiro de águas O segredo está no ribeiro E na estação certa, a Bíblia fala Vai prosperar Vai manifestar Isso não significa que já não tem a palavra de prosperidade do Senhor Prospera hoje Só que você não pode sair do ribeiro Você não pode sair da água Você não pode sair do Senhor Você não pode sair da posição que Deus te colocou Na estação certa Posso te falar outra coisa? O Espírito de Deus, desde o meu aniversário, tem falado de que a estação mudou E essa é a estação do crescimento da igreja Eu quero profetizar a prosperidade Eu quero profetizar a prosperidade Vai ter salvação, transformação, cura, milagres Aliás, posso te falar mais? Se você precisa de algo da parte do Senhor Vem aqui para frente Faz tempo que eu não falo isso Corre aqui para frente Que eu quero orar para você Eu quero orar para você Se você precisa que Deus resolva algo Ah, eu quero prosperidade Pai, não tem imigração aberta Não tem lei, mas eu quero um documento Vamos orar?